Fala aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Anyplayer e hoje eu tô aqui começando com vocês aqui uma nova série no canal que é de Skyblock Evolution aqui em um servidor que é o Rede Electron aqui junto com vocês e olha só Skyblock Evolution tem 28 online e tem o cupom 20OFF. Bom, se vocês quiserem tá entrando pra jogar comigo aí, o IP tem na descrição e bora fazer a ilha, véi. Eu tô, tipo, há muito tempo querendo jogar isso daqui, tá ligado? Vamos trazer pra vocês uma série de Skyblock em servidor e finalmente saiu, né? Tipo, finalmente não, porque tá com bastante... Teve nessa beta aqui muitos bugs, véi. Resetou pra caramba, acho que isso daqui já deve ser a 20ª vez que eu tô tentando gravar esse primeiro vídeo de série, mas vamos nessa aqui, ó. Vamos entrar aqui e eu tô sem tag youtuber ali, sem nada, então vamos nessa, mano. Vamos começar aqui do zero e tudo mais. Esse é o servidor. Se você quiser tá entrando pra explorar ele melhor, mano, ah, entra aí, né? O servidor é aberto pra pirata original, então já vamos começar aqui na missão. Barra ilha. Esse servidor aqui tem máquina, servo, ó. E vamos criar minha ilha aqui. Vamos esperar agora. Olha só, digite barra ilha pra acessar o menu. Boa sorte. A gente já criou aqui a ilha, tem o minha árvore e o aldeão aqui que ele faz 31 papel por uma esmeralda. E vamos começar o negócio aqui, que vai ser o quê? Primeiro vamos pegar uma muda. Vamos ver se tem sorte aqui com muda. Oh, duas ainda, ah, moleque. Isso é o da barra kit? Agora que eu lembrei. Mas eu tenho o kit normal aqui, que dá pra vocês pegarem também, ó. Kit inicial diário, aceito. E vamos pegar esse daqui, que dá pra gente pegar também, que é cada uma hora. Vamos dar kit de novo. Deixa eu ver quanto tempo precisa. Só outro dia agora, dá pra coletar esses kits aqui. Triste, mas tá ótimo. Vamos aproveitar esse tempo aqui, véi, e fazer muita coisa, galera, que a gente precisa aqui de um gerador de pedregulho. E eu já tô até pensando em fazer um negócio aqui da hora já. Então, deixa eu ver. Bauzinho aqui. Bom, aqui vai ficar a rocha matriz. Hum, beleza. Eu fiz isso daqui uma vez e deu super certo. Então, eu vou fazer de novo. Aqui, ó. Você vai cargar igual o cavo o quê? Aqui, ó. Uma dica, galera. Pra vocês não perderem muito bloco e expandir rápido. Ó, assim já tá mais suave, que já tem mais espaço já. Vou ensinar pra vocês, eu acho que já nesse primeiro episódio aqui, uma forma de pedregulho bacana. Esse village fica aqui ferrou, hein? Ó, primeiro a gente tem dois blocos de gelo. Vocês também começam com dois blocos de gelo, então não desperdicem, mano. De verdade. Ó, aqui já dá pra fazer uma fonte infinita. Assim. Beleza. Catar essas beiradas. Se quebrar dois, perde um. Ô, louco, mano. Ô, é feio isso, hein? É que eu tô precisando de muito bloco, véi. De verdade. Pode perder, não. 39. Beleza. Vamos pra baixo. E agora vamos expandir aqui. Olha só. Deu pra expandir da hora isso daqui. E deixa eu ver o que mais a gente precisa aqui. Ó, tem a lava aqui já. Bom, agora é só tirar tudo essa parte daqui. Tem a coisa aqui. Vou fazer uma fonte aqui embaixo de água infinita. Vou usar aqui umas tábuas. Na verdade, vamos fazer uma crafting table. Aqui com a crafting table a gente faz lajes que sobra bem mais. Aí, seis. Daí, ó. Deixa eu pensar como fazer isso daqui também, mano. Remover mais algumas terras aqui. Pronto. Acho que agora vai dar certo. A gente pega esse balde aqui de lava que a gente tem. Coloca a lava aqui. E a gente pode pegar aqui e colocar as aguinhas aqui, ó. Pronto. Já tem fonte infinita. E uma outra coisa que é bem bacana daqui é o quê? A gente começar a fazer uma plantaçãozinha aqui também. A gente tem algumas coisas aqui já pra plantar. Então, tem que aproveitar isso. Deixa eu ver como tá aqui. Essa parte aqui tem que fechar. Deixa eu ver se tá certo ali embaixo. Taca a lava aqui. Pronto. Tá bem mais expandida da hora. E agora vamos fazer aqui o... A farm de pedregulho, ó. Pelos meus cálculos, está certo essa trambucagem que eu fiz aqui. É só colocar a lava aqui. Que aqui na frente vai virar pedregulho. Beleza. A farmzinha de pedregulho aqui pra nós. Nossa, e olha só. Já tá dando um monte de coisa já. Beleza, maluco. Ó a esmeralda. Mano, é o melhor gerador, velho, de pedregulho de todos. Muito bom. E agora é só expandir mais a ilha aqui. Isso que é bom. Trocar tudo esses daqui por pedregulho, né. E de usar essas terras bastante. Fora que... Nossa, velho. Ainda bem que vem muita coisa. Ficar olhando assim pra frente, ó. Com o botão segurando, já vem tudo pro meu inventário. E, nossa, dá pra fazer uma farm aí. Ficar bem da hora aqui, mano. Eu vou ver se eu expando essa farm aqui e vou deixar ela bem mais top, velho. E daí eu faço um jeitinho aqui, ó. Coloco o negócio acima do mouse pra farmar pra vocês e mostro pra vocês. Vai ficar no próximo episódio isso daqui. Mas primeiro aqui nesse primeiro episódio aqui. Eu quero acabar ele da hora, né, mano. Então, vamos começar a tentar fazer uma plantação, né. Sei lá. Ó, já que tem pedregulho. Vamos fazer aqui lajes. Fazer mais um pouquinho. Daí eu vou fazer uma fonte de água infinita bem pra cá. Fazer bem aqui embaixo. Pronto. Tá certo. E aqui é só fechar. Ah, e o nível ali da minha ilha tá 3. Isso, esse nível, mano, ele interfere nisso daqui, ó. Tá gerando carvão. Cês viu? Tipo, um gerador de pedregulho. Gerar carvão não é normal, tá ligado? Ó, de todas essas coisas que eu ganhei. Redstone. Eu vou fazer um baúzinho aqui. Cadê? Eu guardei até crafting table. Aqui. Esse baú vai ficar pra cá. Vai ficar com as coisas de minério. Pronto. E uns pedregulho aqui. Daí, deixa eu plantar aqui. Uma muda dessa. Plantar pra cá. Plantar uma só. E eu vou também já... Aqui, usar terra. Tem cacto. Nossa, eu vou fazer uma farm de cacto. Deixar tudo plantado, né? Sei lá. Ó, a árvore, se ela nascer, eu vou colocar aqui, ó. Um raio de 2, 2. 2 aqui pra frente. Já tem aqui. Ah, sei lá. Vai ficar maior assim, porque eu tô expandindo a ilha também. Colocar laje mesmo. É, devia ter colocado laje desde o começo, né? Que... Nossa. Rende muito mais. Vai, deixa eu dar uma formadinha aqui no pedregulho. Só clicando assim, durante um tempo, mano. Ó, deixa eu ver como tá meu inventário aqui. Aproveitar. Nossa, o village tá bem em cima de mim. Não, isso daqui não. Gerou já 20 pedregulho aqui. Então vamos aproveitar esses 20. Dando barra loja virtual, a gente tem tudo isso daqui. E aqui em blocos, deixa eu ver. 700 e poucos coins a terra. Tá, deixa eu ver como a gente vai conseguir vender essas coisas. Vou ficar aqui, ó. Só com os minérios na mão. Deixa eu dar um barra vender. Vendi. Deu 356 coins. Beleza. Tenho mais um pouquinho aqui. Vamos dar a barra vender de novo. Deu mais 400. Deixa eu já pegar o pedregulho aqui. Eu acho que eu tenho dinheiro suficiente já, hein? Tenta pegar um pack aqui. Ó, dá pra pegar um pack de terra. Ah, moleque. Expandir pra cá. Fazer uma plantação da hora aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Investi muito em plantação, rapaziada. Porque o negócio rende. E ó, deixa eu ver o que dá pra gente plantar aqui. Dá pra gente plantar mais muda de carvalho. Mas não tem espaço. Cacto dá pra gente plantar também. Deixa eu pegar aqui, ó. Uma areiazinha. Vou plantar ele bem... Vai ficar aqui. Depois eu mexo nele. Colocar aqui do lado dele... Não, eu ia colocar uma semente ali, mas... Suave. Ó, aqui é de abóbora, semente de melancia. Vamos plantar essas duas. Vamos plantar uma aqui e a outra aqui no final. Trigo não dá pra virar semente. Pena. Então, guarda aqui. O osso... Deixa tudo guardadinho. Agora tem que esperar aqui, mano. O negócio é formar mais. É, deu uma bela formada. Também não posso ficar vendendo toda hora os minérios, né? Porque senão eu vou precisar fazer uma picareta. Que nem eu. Tô com dois diamantes. Eu vou fazer uma picareta de dima no próximo EP, véi. Oi, olha só quem ficou crescidinha aqui. A árvore. Ah, moleque. Ó, o cacto. Já ficou da hora já que também... Peguei um. Ah, moleque. E bom, deixa eu tentar montar outra farm de pedregulha nesse mesmo episódio aqui. Só que essa farm aqui é 2.0. Deixa eu ver até onde que... Hum, interessante. E aqui, dá ainda? Ah, ali é o final. É, vai até ali no final, mano. Isso daqui vai dar muito certo. Aqui, fechar. Fecha também. Puxa. Aqui não pode fechar. Aqui tem que ser uma placa. Ah, moleque. Vamos colocar uma placa aqui. Pegar mais pedregulho que esse negócio vai ser da hora. Esse jogador tá visitando minha ilha aqui, ó. Defante, sei lá. Tá dando uma volta aí. Mais aqui. Eu acho que agora deu certo, hein. Pronto. Ó, nasceu uma abóbora. Tá ligado, né? Vamos transformar aqui tudo. Colocar certo assim. Estouro. Agora só vai vir mais. Mais e mais sempre. E bom, deixa eu pegar o balde, né? Que... Vamos fazer o teste. Pegar a aguinha. Pá. Agora vai dar certo. Deixa eu pegar aqui a lavinha. E colocar bem aqui no meio. Dá uma liga. Precisa de mais lava, mas... Olha esse gerador aqui de minério, galera. Pegando fogo? Tô nada. Bom, é só ficar aqui quebrando tudo isso que tá regenerando na nossa frente também. Que eu acho que não dá nem tempo, né? Dá pra vir aqui por cima também e só quebrar o que você quer. E o bom é que vem tudo pro inventário. Então... Nossa, de boa. Tem que ficar esperto na hora que a picareta quebrar e trocar de coisa. Mas deixa eu ver se eu consigo mais diamante aqui. Acho que eu já tenho três. Se pá, hein? Que daí eu... Nossa, até o próximo episódio eu só vou ficar aqui, hein, galera? Ah, que da hora. Espero que vocês tenham gostado de verdade desse vídeo aqui, mano. Porque eu tô muito empolgado. Ó, picareta de Dima aqui. E agora que tá começando a ficar louco o negócio aqui. Mais abóbora. Nossa, farm aqui pra caramba. Agora a gente vai ter. Só esperar as coisas ficarem crescendo aqui. A gente minerando aqui, ó. Destruir essa picareta de ferro. Isso é muito bom. Ha! Ha! Ó. Pra cá, 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 pra cá. Fica só com picareta e uma comida aqui, ó. Deixa eu ver. Bom. Ó, loja virtual. Quanto custa? Semente. Ó. Farinha de osso é 34 coins. Dá pra gente pegar e jogar na grama pra quebrar e pegar semente. Mas é uma só, tá ligado? 34 coins. É carinho, entendeu? Deixa eu comer esse pão aqui que tá uma delícia. E nossa, caiu todo mundo do servidor. E eu acho que eu também. Galera, o servidor caiu, mas agora já tá de volta. E deixa eu encerrar esse vídeo aqui junto com vocês, né? Tá ligado? Bom. Se você gostou desse primeiro episódio aqui, deixa o like aí que isso ajudeu bastante. Se você quiser tá jogando, criando sua ilha. Meu objetivo é ficar rico aqui, ter uma ilha bem top. E só bora, né? Vou jogar nesse daqui bastante. Que, mano, finalmente um servidor de Skyblock. Espero que não fique com lag, né? Porque até agora tá tranquilo de jogar, né? Tá perfeito. E é isso, galera. O servidor tá aí online pra pirata original. Se você quiser tá adquirindo VIP. Aí embaixo tem a loja. E é nóis, galera. Muito obrigado por você que pôr o vídeo até aqui. Querem mais episódios saindo o quanto antes? Deixa muito like. Vamos tentar pegar 100 likes nesse vídeo aqui. Ou... Ó, se vocês gostarem mesmo dessa série, vamos tentar pegar 200 likes. 100 é a meta básica. 200 é a meta insana, demorou? É que vocês gostam muito, tá ligado? E é nóis, galera. Muito obrigado por você que pôr o vídeo até aqui. Um forte abraço e fui. Tchau.